Se você se afastou dos caminhos de Deus, eis uma nova oportunidade pra você voltar. Ao findar o labor desta vida Quando a morte ao teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tu procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam e vão Mas na última hora da vida Eles já não te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar De Jesus Mas somente Jesus Pode dar-te Salvação Salvação Pela morte Na cruz Na cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Vida ou morte, qual vais aceitar Hoje tu tens a escolha Hoje Cristo te quer libertar Tens manchada Tens manchada Tens manchada tua alma E não podes Contemplar O semblante de Deus Só os cristãos Tens manchada Tens manchada Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Trilharás sim na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Hoje Cristo te quer Libertar Amém Amém